Fala aí pessoal, o MyFu aqui. Fala, vitreiros, aqui é o Box. E aí, galera, aqui é o Bexlox. E fala, galera, beleza? JTN aqui. E hoje, galera, estamos com uma coisa muito louca aqui, não é mesmo, MyFu? É, faz o dedo, faz o dedo. Você sabe do que eu tô falando, Rafa? É... não. É, não, o Rafa nunca tá por dentro dos assuntos. E você, JNCJ? Não gosto de você. Meu, eu tô por dentro da notícia. Eu cliquei no teu link na descrição aí, da Top 2. Você clica no link na descrição? Então, já que o MyFu tá atualizado por dentro da notícia, você vai explicar hoje. Ô, Rafa, eu tô isolado aqui, né? A gente tá isolado. Eu não, não gosto de você. Então, beleza, galera. Terá uma espécie de minigame aqui agora, survival na... Eu vi isso, hein? Na floresta. Vai ter, ó... Vai ter tudo isso aí, tem... Mostra aí os itens pra cada um... Aí, mostra aí, galera. Sem pegar, sem pegar. Vai ter, ó... Sniper, fuzilzão, Camuflagem. E vai ser dois contra dois. Exatamente, é time. Aqui no ejetor, ó. Exato. Marfil, no meu time. Marfil, no meu time. Ô, Death. Ô, Death. Isso é... Tá equivocado, Rafa. Então, galera, como o Marfil explicou pra vocês, não vai ser muito difícil. E pra gente tirar o time, a gente tem o ejetor aqui também. Que, no caso, quem vai sofrer? Quem vai sofrer? Eu. Não, sai, sai, sai. Vai, Rafa. Já tem fila aqui já, já tem fila. Forma fila atrás de mim aqui, por favor. Pera, pera, não clica, não. Ih, clica. Ô, já vi. Pegou o vermelho, tudo vermelho. Vou pegar aí agora. Três, dois, um e... Eu vou, eu vou. Toma aqui. Toma, Fio. Vai, Jatinha, vai, Jatinha. Vai, Jatinha. Ah, não gosto do Rafa. Não. Ih, que bom. Não, não gosto do Rafa, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vou perder fácil. É, eu amo. Vamos pegar aqui os itens, então, Marfil. Vambora. Beleza, mano. Mano, botaram uma bazuca aqui pra mim? Isso aqui pode? Não sei. Olha aqui, eu tenho a dúvida. Se daí é que pode, né, Marfil? Beleza, então. Seguinte, galera. A gente vai tirar essa batalha aqui na floresta, né? Claro. Ah, demorou então, mano. Demorou. O cara falou que é na floresta, vai virar floresta. Essa floresta aqui embaixo aqui? Exato, aqui. Olha aqui, mano. Olha os disfarços, mano. E vou falar mais, hein. A gente vai pausar, vai cada um pra um canto da floresta. E a gente vai avançar até mais ou menos o meio ali da floresta. E ali é que começam os combates. É, exatamente. Então, já voltamos. Vambora, Jotinha. Vambora, vamos ver se a gente acha esses caras, cara. A gente tá na montanha aqui, mano. Ó, tem a vaca. Ó, isso aqui tem mira. Eu não testei. Tem. Ok, a escala é só clicar. Você mira. Acho que eu vou descer daqui, mano. Gente, foi você? Clica aqui, botão. Ninguém me falou. Ah, tá. Tô ligado com a botão aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ah, foi isso aí. A gente mata. Oh, der. Eu vou puxar a minha escala aqui, ó. Vamos lá. Aqui é tipo uma missão impossível, tá ligado? Mano, que peso. O bagulho aqui tá louco, rapaz. Olha, se eles foram pra... Oh, der. Se eles foram pra montanha da esquerda, a gente foi pra montanha da direita. Então, só pode ser essa montanha ali na frente ali, né, mano. O pior é que eles podem ficar camuflados, porque a roupa deles é da clube, tá ligado? Sim, mano. Isso que eu tô me preocupando. Vamos devagar que a gente chega lá. Nossa roupa é... Nossa roupa é cinza, mano. Nossa roupa é cinza, no bagulho verde. Eles vão vir rapidinho. Tô vendo as vacas se mexendo, pensa que era eles. Imagina se eles passaram pela gente já. Um passa pelo outro, tá ligado? Tô vendo esses caras, véi. Oh, meu Deus. Cadê? Vamos dominar a montanha deles aqui, véi. Tô cansado de ir no shift. Pelo que eu acredito, é nessa montanha que eles estavam, né, mano. Ali, eles ali. Tô indo, tô indo, tô indo. Achei. Tô subindo, tô subindo. Mata, bateu. Ai, caraca, tem que recarregar, rapaz. Peraí. Tá vendo eles ali, cara? Tô cabecendo uma aqui pra fora. Pô dentro. Peraí que eu vou chegar mais perto. Fica aí que eu vou flanquear. Bora. Come alguma coisa. Ai, ai, ai. Ai, não. Oxi. Capita, que boxe me matou. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Pera, pera. Ele tá embaixo de você. Vai, recarrega. Pega 12. Tá 12 aqui. Tá chegando. Vem, vem, vem. Tá chegando. Que boxe eu tô. Tô dentro. Cadê? Cadê esse cara? Achei ele. Aqui. Mas foi aqui. Peraí, deixa eu comer pão ali. Boa. Bateu o mafio. Cadê? Que boxe ali, tô vendo ele. Sai, desgraça. Tem uma cobra me mordendo aqui. Ah, o que você... Ah, morreu. Matei os dois. Tô indo. Tô voltando. Matei os dois. Ó, o mafio aqui. Cadê o mafio? Cadê você? Oh, oh, der. Tá em cima da montanha? Na nossa base, praticamente. Tô chegando. Tô vendo teu nome. Tô vendo teu nome aqui. Aqui. Meu Deus, gente. Recarrega. Ah, minha arma bugou, véi. Deita, aperta. Tô vendo que boxe aqui e o mafio aqui, véi. Tô vendo as duas na minha frente. Cai nago. Meu Deus. Pita. Ai, não. Morri, não. Morri duas vezes. O que você está indo? O que você está indo? Matei, matei. Pô. O mafio está em cima da montanha, mano. Pera, estou voltando. Cadê? O mafio estava atrás da montanha aqui, mano. Cadê? Pô, der. Poderia dar um time sete para esses bichos não atrapalharem, não era? Ai, ai. Que que é isso? Estou tomando tiro. Da onde? Estou vendo. Do spawn. Atira. Filha da mulher. Sai zumbi. Nossa, o zumbi que está matando aqui. Beleza. Corre, corre. Eu assino pequeno. Que bobo. Cadê? Deu ter uma onça me seguindo, mano. Ah, morri. Quebra. Beleza. Veio, a vez do nosso lagado, tá ligado? Aê. Ih, está lagado. Você me deu para cá. Olha você ali. Estou lagadaço. Cadê eles agora, mano? Só que ele está lagando, velho. Eu não estou vendo mais ninguém. O que está acontecendo? Vai. Lá, você tem uma aranha me matando. Olha você. Matei. Deveria dar dificuldade, né? Para ter esses bichos. Pesa atrás, eu sei Que isso, véi Ai, ai E atrás de você, Jota E atrás de você Ô, Demo, matei o Mafio Então o Mafio vai nascer aqui Então galera, a gente se dividiu aqui de novo Eu e Jota E cara, a gente decidiu que não tinha o objetivo Feito Então o que a gente fez Vou dar spawn point É, eu já dei já A gente deu duas vidas pra cada um Então eu tenho duas e o Jota tem duas E o Mafio Equibox Tem outras duas, beleza? Então vamos lá, cara Vamos em busca desses caras Agora a gente já sabe mais ou menos De onde eles estão Ai Só partiu, cara E quando morrer A gente bota a lã onde a gente spawnar Que isso, gente? Uma selva aqui, entendeu? Não é floresta aqui É tipo selva Galinha, vaca e cavalo Cobra Cadê esses caras aí? Mano, é muito tenso isso aqui Tá ligado? É, da última vez Eles estavam nas árvores Ali do lado E eles iam por baixo Tô de olho aqui Onde eu devia Eles podem dar estratégia Vem por cima agora Espera Pra saber Justo, velho Um milho, um milho e quatro Você colocou a arma Do meu lado, tá ligado? Ali, ali Aqui, aqui Aqui, ó Vem, vem, vem Aqui, ó Ali, ó Tô vendo, tô vendo Passou ali, passou ali Passou ali, ó Ó, ó Tô, tô vendo Ali subindo a árvore ali Um Espera aí Vamos pegar a coxinha Vamos pegar a coxinha Vamos dar cautela Colocar esse carro na mão já, velho Eita, quem foi que tirou? Acho que eles viram Tá pra trás, velho Não, os dois passaram pra lá Uhum Os dois passaram pra lá Vamos atrás, vamos atrás Cadê esses caras? Cadê? Não Tá vendo? Mano, eles têm um carro pra camuflado Não vale isso não, velho Caraca, boa, mano Que isso, que isso, que isso? É quem? Não sei, não é eles? Não ouvi nada Não ouvi nada Acho que eles estão aqui pra cima, mano Vem cá Tipo Ali, tô vendo, tô vendo Uma fio, tô vendo uma fio Atrás da gente Corre, 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 corre Ai, que bota atrás de mim Tô indo Tô subindo Matei um 4 balas Eu juro Eu perdi você Eu juro Aqui em cima da mão Tá, tô vendo Aqui, 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 tô pulando Ele tava aqui em cima Não sei se ele foi pra trás Tô vendo ele Tem um tiro na cabeça Matei Boa Acho que eu matei o Matthew duas vezes O Matthew tá sem vida Ah, que box aqui embaixo Tem um Jota? É, Lago? Não Ah, velho Mata, 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 mata Pega o Sniper Boa 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 Missile Nossa, foi um tiro Foi um tiro muito cagado Mas isso aqui Mano, eu tava sem bala de tudo Como vai pra recarregar isso aqui? Recarregando tudo Eu aperto o F Mano, não recarrega não Arma na mão, aperto o F Recarrega os bagulhos todos aí Que eu usei quase muito Não, eu tô com tudo De boa, tá ligado? Nossa, eu dei um tiro muito cagado Pelas minhas contas Eu matei o Matthew duas vezes Então só tenho que box com uma vida Agora porque você matou ele Aquele aqui Ah, o Matthew É o Matthew O Matthew O Matthew tá sem vida Será que eu vi alguma coisa ali? Não é muito bom a gente ficar Com a cara aqui na frente do Matthew não Porque ele pode dar calma porque o que bota Pico, a gente tá em cima de uma árvore Tá ligado, eles vêm de lá Cadê? A gente tem que procurar um fundo pedrístico Aquele aqui Eu buguei Pacei Boa, mano Ganhamos? Ganhamos? Pergunta Win? Acabou, mano Que bom que ele morreu duas vezes Pois é, galera Acabou a guerra aqui E infelizmente o time do Rafa venceu É nóis, mano É o melhor time Já sabia Peraí, vem Vou chorar aqui, mano Calma, peraí, vem Vou no canto pra chorar aqui Vai bater no meu mundo Tá ficando difícil, mano Ó, Matthew Vocês tão me batendo aqui, Matthew Que bom que você levou isso aqui, ó Não perdi nenhum É, os caras roubou aí, galera Eles ganham roubando, mano Os mitos aqui, ó O Matthew tá chorando aí, mano O Matthew tá chorando Oi, irmão Eu nem tinha terminado Olha só A base do cara é na árvore O cara parece uma árvore Eu dou um tiro no que se mexe, irmão Passou o verbo da minha frente Pô, morreu É, ô, louco O cara falou que tá com o hack ligado, então É isso aí Aí, matei um passarinho que passou ali no canto, ali, ó Caralho, meu irmão Não vi, não Então, você não é Mas eu sou Matei outro, mano Mas, galera Vamos ficando com esse episódio por aqui Passa lá no canal de todo mundo Passa no canal do Matthew Quem estiver assistindo meu canal Passa no canal do Rafa também No canal do J36J E vice-versa Essa é uma série muito louca Que a gente tá fazendo em conjunto E se vocês querem mais episódios como esse Com o Rafa Com o Matthew Aqui no canal E eu também aparecendo no canal deles Comenta aí Nos comentários de todos os vídeos No meu, no vídeo deles De todo mundo Beleza? É isso aí E o que eu tenho pra dizer é que O Fichora, mas não vê Isso foi o equipe Da mãe Falou! E o que eu tenho pra dizer é que illahirro